Agora vamos voltar com informação ao vivo, direto da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, conversar com a Karina Coppe, que vai atualizar pra gente a situação do resultado do vestibular da UFSC, que sai às 11 horas da manhã. E ao contrário de Chapecó, Karina, que a Letícia está lá com esse amanhecer de céu azul, sol, você está abrigada numa área coberta, porque garoa aqui em Florianópolis, uma chuva que persiste, né Karina? Exatamente, uma garoa fina, mas intensa e bastante nublado, com bastante serração neste momento, e um ventinho bastante fresquinho aqui em Florianópolis nesta terça-feira. E falando então do vestibular, Zanotto, pessoal, muita gente deve estar acordando nesta terça-feira, bastante ansioso pra ver seu nome aí no listão dos aprovados do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, isso porque o vestibular da UFSC é um dos mais disputados do país e neste ano não foi diferente. E a novidade é que o listão dos aprovados neste ano só estará disponível na internet, no site vestibular2018.ufsc.br. Aquela tradicional lista que é impressa e fixada no ginásio de esportes aqui da UFSC não vai estar disponível este ano, isso porque o ginásio está em reforma. Então os candidatos terão que acessar a internet e, como você disse, vão ter que esperar aí até depois das 11 horas da manhã, isso porque neste horário vai acontecer uma coletiva de imprensa aqui na UFSC com a reitoria e também com os integrantes da comissão de vestibular que vão divulgar os números oficiais deste vestibular de verão. O que a gente sabe até agora é que o curso de medicina, claro, foi um dos mais disputados deste vestibular, é sempre um dos cursos mais concorridos e neste ano teve 7.962 inscritos, o que deu aí 227 candidatos por vaga, um curso bastante disputado e aqueles que estarão no listão dos aprovados logo terão que fazer a matrícula para não perder a sua vaga. Então essas datas e horários de cada curso também estarão disponíveis neste site vestibular2018.ufsc.br.